E da mamãe, e da papai, e do papai, e do povo lindo. Então vamos lá, vamos abrir as comprinhas, para ver o que é que veio dessa vez. Começaremos com um pacote, qualquer, não sei de quem é este pacote, e quem será este pacote? Já começamos com um pacote de quem? Acho que já é meu, que lindo o pé. Olha só, é um calção, e ele vem com a camiseta também. Olha só que bonito ele. Pois é, achei bem gostoso o tecido, é um algodão. Também gostei muito do design, eu acho que esse calção vai ficar super confortável em você, viu? Um arraso. Pronto, e já esse último aqui é muito mais fantástico, né, Bezão? Olha só, ele tem uns detalhes aqui de cores diferentes, que combina aqui com a perna, e fica bem casual. Isso é muito gostoso, infelizmente eu não tenho como mostrar para você, e até mais bonito pessoalmente, do que no site da Shein. Lá fica maravilhoso, mas assim, colocando na roupa, olha que gostoso, chega e faz massagem por dentro. Isso aqui é onde eu vou dar uma voltinha para mostrar para você, detalhe como ele fica. Isso tem uma pegada mais para o shopping, né, na roupa de família mesmo. É, passear ali na beira da praia, ir para o shopping. Que gostoso. Vamos para o próximo pacote. Peguei aleatoriamente, mas eu acho que é seu também. Pode ser, pode ser. Ah, que tecido gostoso. E você estava ansioso. Eu já quero sair hoje, Bezão. Olha que lindo esse short rosa, dá até para você dividir com a sua esposa, se você quiser. E o conjunto do short rosa. Essa blusa é muito bonita. Olha só que bonita essa camiseta. Olha que lindo. O ideal eu acho que você tem que usar ele abertinho, com uma blusa branca assim por dentro. Vai ficar maravilhoso. Essa chegada do calor para o verão está perfeita, Bezão. Pois é, e essa aqui foi eu que escolhi para o Michael. Eu acho que vai ficar muito bonito com o tom de pele dele. E a blusa, ela tem um tecido muito bom. Muito bom mesmo. Já começamos aí com dois conjuntinhos para o Michael, né? É capaz de você puxar outro conjunto, Bezão, vamos ver. E o legal é que você consegue usar esse com esse calção. Com esse calção, que também é de um conjuntinho da Shein com camisa preta. E claro, com calção original do conjuntinho. Olha que bonito. O legal é o quão eclérico que isso aqui é. Você consegue usar de várias perspectivas, de várias formas. Para um passeio, para a noite, para de manhã, para sair, para dar uma volta com a família. E eu adorei. Eu particularmente sou apaixonado por rosa. Tenho essa peculiaridade. Olha que linda coisa que traz. Que bonito. Que lindo. Vamos pegar qualquer um? Esse aqui não é seu, não é? Não. Vamos lá ver. Esse daqui eu pedi. Linda do céu. Como é isso? Achei. Eu pedi um biquíni. Esse biquíni é lindo. É sim, senhor. Ele fecha aqui na frente. Deixa eu... Não dá para fechar agora porque ele viu aberto. Tem aqui a partinha de baixo dele que é maiorzinha. E vem também uma sainha. Então vai ficar bem bonito comigo. Olha só que bonito. Ele vem a parte de baixo, né? A parte de cima que amarra aqui também. Gostei muito desse detalhezinho aqui do braço. Acho que ficou bem legal. Essa parte aqui tem a saída. Tem uma abertura para a perna. Estou pronta para o garoto. E temos aqui mais uma, ó. Essa daqui que também é do mozão. Começamos com o calção creme. E a blusinha. Opa! Veio uns pacotinhos aqui. E a blusa, ó. Olha que bonita. Essa daqui eu já acho que vai ficar bonita fechadinha. Isso aqui vai ficar muito bonita. É um cheiro bem praiano, ó. Um conjunto muito lindo. Adorei. O mozão tá rouco. Não ia nem mostrar isso agora. Mas eu não resisti. Mandei ele vestir. Olha só que bonito. Eu fechei tudo aqui, pessoal. Só pôs na mesma roupa. Aqui eu me dou. Olha isso aqui. Dá para tentar trabalhar. Deixa eu apresentar aqui, ó. Olha o tecido como é bonito. Short bonito também. E esse foi um desafio. Porque, no verdade, normalmente as roupas são muito incomodas. Aquele dry fit, né? Aquela roupa mais leve. Só que isso aqui é mesmo muito gostoso. Porque fica muito alegre. Você consegue ir à praia. Consegue ir ao shopping. Consegue passear. E para trabalho. Eu consigo trabalhar com isso aqui. Opa! Também é muito bonito. E continuando, chegou o meu saquinho. Estou ansiosa para me mostrar para vocês as coisas que chegaram. Vamos lá, começando por este daqui. Já sei que a estampa me agrada bastante. Olha só que macaquinho mais lindo. Me ajuda aqui, produção, para mostrar. Olha só que maravilhoso esse tecido. A produção estava lá fora, ali nas meninas. E a produção chegou correndo para mostrar esse vestido maravilhoso. Pois é, o próximo é um conjunto com quatro bores diferentes, tá? São quatro cores diferentes e eles também têm modelos diferentes. Então, agora, para o varão, é o que há. Esse primeiro aqui tem uma alcinha assim. Acho bem bonito. O segundo é um modelo mais simples, tá? Para usar no dia. No queijo. O terceiro também é um modelo simples, só que preto. E o quarto, ele é um modelo que... Opa! Errado! O modelo, na verdade, gola alta. Lindo. Olha que bonito. E o tecido também é maravilhoso. Muito gostoso. Não tem como mostrar para você, mas realmente é muito gostoso. Faz até massagem nos dedos aqui. Uma vinda escucou. Esse daqui eu estava ansiosa esperando chegar porque... Olha só que lindo. É um conjuntinho. Começa com um bode assim, ó. A parte da frente ele tem esse detalhe. Olha que coisa mais linda. Que bonito ficou. E a parte de baixo é uma saia. Olha só esse tecido. Vai ficar realmente muito bonito em mim. Eu já estou muito ansiosa para usar. Vai dar para ver a gente viajando com essa roupa toda. Porra, Zinho. Dá para ver que é bem verão, não é? Olha só esse outro look. Esse daqui é um macacãozinho. É um macacãozinho, na verdade. Olha só que bonito ele. A parte de baixo. Ele é um chocinho. Ele é bem chocinho. Eu comprei assim. Eu vou botar um cinto aqui nele. Vai ficar maravilhoso. E por último, mas não menos importante. Olha só esse look. Que lindo. Ele abre, tá? Na parte da frente ele é um chocinho. Ele é um chocinho por dentro. E por fora ele é um vestido longo. Então ele fica aberto assim. Ele fica abertinho. É um macacãozinho com um vestidinho por cima. Maravilha. Que lindo. Pois é. Olha só que maravilhoso. Esse é bonito. E se quiser, garota, minha roupa, eu uso qual cupom, Zão? Use o meu cupom 15% de desconto SUXP que é 2. Não é só na primeira compra, Bezão? Não. Não é só na primeira compra, tá? Em qualquer compra. E lembrando que nessa semana de 2 a 8 de agosto tem promoção em todo o site do Brasil. Tá no Brasil. Você que tá no Brasil. Com certeza. Pra não perder. Olha só esse lookinho como ficou o vestido. Eu amei. Eu tô apaixonada. Ficou realmente do jeito que eu esperei. Colocando uma sandalinha branca, uns belos acessórios. Eu estou pronta aí pra uma viagem muito incrível. Olha só. Olha esse macacão aqui. Quando eu vi ele no site, não resisti e coloquei logo no carrinho. Porque que coisa mais linda. E é incrível que tá mais bonito pessoalmente do que o site, né? Vou editar. É verdade. Vestiu muito bem. Olha isso. Ficou realmente a luvinha, viu? Vamos trocar de roupa? E olha só esse daqui. Como eu falei, ó. Ele tem um shortinho. Ele é um macacãozinho por baixo. Mas tem um vestido comprido. Então, realmente, fica 2 em 1. Achei que pro verão ficaria maravilhoso. É fresquinho. O tecido é bonito. Então, é isso aí. Estou linda. Nunca deixo que sou eu. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito. E venha pra cá fazer parte dessa família que tem vídeo todo dia. 18h2 no Brasil, 22h2 aqui em Portugal. Esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.